Oi povo santo, e aí gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem. Coloquei um montinho aí pra você ver, um bonequinho, alguma coisa, é porque ali é onde tá o pé da árvore, eu coloquei muita folha. Então coloquei muita folha ali, que porque Regis pega, coloca no carro de mão pra lá, tanto que eu não coloquei nem mocotózinho, mas mamãe ali. Que é muita folha que tá caindo, eu coloquei ali pra poder tirar do carro de mão e botei um saco em cima, né? Aí eu não quis mostrar um saco de lixo ali em cima. Porque aqui o carro só passa sábado. Mas esse vídeo aí, amados, é pra falar sobre o Tiririca que tem aqui na plataforma. Ó gente, as meninas me mandaram aqui, ói Kátia, esse cara não para. Gente, eu não tô fazendo pra vocês, não adianta vocês me perguntarem que era, porque eu não vou da Ibope. É um Tiririca da plataforma do YouTube. Quem já acompanha... Ai, tô aqui cortando tecido, arrumando os tecidos. Só vou mostrar ali pra vocês verem o que eu tô fazendo, tá vendo? Arrumando meus tecidos pros tapetes. Então, meus queridos, minhas queridas, sim. Aí sentei que tá um calor, gente, mas tá parecendo que vai chover. Então, menino, gente, pense aí, o homem mais fofoqueiro daqui da plataforma é esse homem. Sabe, ele bota o microfonezinho assim do lado e fica... Essa Rosa de Saron, essa Rosa de Saron, essa Rosa de Saron é fofoqueira. Essa Rosa de Saron, eu vou provar que a Rosa de Saron, ela é fariseia. Ela, Eric Ribeiro, esses outros canais aí, a Pastora do Vale, Sininho Brasileiro, Todos esses aí são fofoqueiros. E eu vou provar que a Rosa de Saron é mentirosa. Que a Rosa de Saron fica botando apelido, meus irmãos. Botando apelido, meus irmãos, nas pessoas. Apelido de Tiririca, meus irmãos. Você tá ouvindo, meus irmãos? Ui! Esse homem me persegue. Aliás, ele pensou que me persegue, que eu nem assisto os vídeos dele, gente. Eu não assisto, não. Eu só tô fazendo, porque quem tava falando comigo, eu digo... Foi mesmo, menina. Até a live que eu fiz aí, falando com o operador Mauro, ele pegou. Menino, o canal do homem. É só ter vida dos outros. Ô, meu filho, você não tem uma parede pra pintar, não. Tu não tem um... Como é? Aprender a soldar. Por que tu não vai aprender a soldar com uma sininho brasileira? Ela solda, o marido dela, né? Trabalha com essas coisas. Por que tu não vai pegar uma enxada, meu filho? Pra poder capinar um lote, hein? Por que que tu não vai trabalhar, meu querido? Por isso que a outra lá, uma vez, te caiu matando em você, em tudo quanto é coisa. Porque eu não vou fazer isso quando vou descer o nível dela, né? Mas... Tu não tem vergonha na cara, não, meu filho. De ficar 24 horas... Olha que a gente pega o vídeo de uma pessoa, refuta um dia, outro dia fala alguma... Você não prega a palavra, meu filho. Você não fala nada da Bíblia. E você só sabe falar da vida dos outros. Menino, vai procurar um lote pra capinar. Vá procurar, como é que se diz, um saco na feira pra carregar de alguém que tá precisando. Tem tanta senhora aí precisando de uma ajuda. E você 24 horas falando da vida dos outros. Olha pra teu canal, Tiririca. Florentina, Florentina, Florentina te seduz. Não sei se tu me ama, pra que tu me seduz. Mas aquela Cátia, essa rosa, disseram uma fariseia. Florentina, Florentina... Hoje... Eu não aguento, não. Eu não aguento, não. Ô, meu filho, você tá pensando que eu vou fazer vídeo aqui pra lhe dar ibope, pra falar do seu canal? Eu vou fazer vídeo nervosa? Não, eu nem nervosa eu fico. Eu fiz o vídeo aí. Falei daquela live do... Não foi nem falando sobre o que o Mauro... Aquele negócio com a Soraya Teia. E depois peguei um azinho aí com o tal do pastor que anda esculhambando as mulheres. Mas você não tem uma mulher pra dar uns pega, não, filho? Tu não tem uma esposa, não? O tempo que você tá aí, vai namorar, meu filho. Vai pegar sua esposa, né? Uma moça até simpática que eu vi numa foto uma vez aí. Sua, né? A máscara, não sei se é a mãe de seu filho ou se não é. No meio não me interessa. Vai, meu filho, vai namorar, vai beijar, vai levar ela pra passear, vai. Larga do meu pé, carniça. Larga do meu pé, carniça. Porque eu não vou ficar falando de você no meu canal, não, menino. Eu tenho tanta coisa mais importante pra poder fazer. Tanta coisa. Tem minha casa que eu tô construindo. Aí reagiu uma live... Olha, o povo já fala que eu fico fazendo live de... Aqui eu tô tão triste assim um pouco, sabe? Nunca mais eu pude falar da vida dos outros três horas de relógio. Só dá dano pra falar um pouquinho porque... É... Fica caindo a internet, entendeu? Porque eu moro na roça. Depois eu vou mostrar pra vocês, gente. Porque aqui é antena, entendeu? Então... Nem assim mais duas, três horas eu fico sentada mais fazendo uma live. Também porque o meu tempo tá muito curto. Entendeu, meu querido? Assim de... É muita coisa que eu tenho pra fazer ao mesmo tempo. E você, menino... Que coisa ao vento, gente. Como tá aí, vem chuva, viu? Esse calor, esses três dias, não é brincadeira, não. Então, você, menino, não tem o que fazer. Você já lavou os pratos que você comeu? Tomou o café, lavou? Hein? Mas, rapaz, ele é tirado, viu? Ai, gente, ele é tirado da intelectual. É... Tirado o sabe-chão. Fala dos ateus. Fala dos urbandistas. Fala de todos os canais aqui na plataforma. Eu vou ensinar. Eu vou ensinar essa rosa de Saron fariseia. Porque ela é da fariseia. Ela quer... Ela quer... Ela quer escrever outra bíblia, essa rosa de Saron. Esse pedrosa. Esse pastor Otto. Eles querem... Aquela mulher que chama... Fulana Perreira. Querem... Querem... Querem escrever a bíblia. Ô, amor, fio... Ô, amor... Eu não tenho um neto ou... Não tô na minha casa ainda por enquanto pra ter um estúdio. Pra fazer um vídeo pra você, menina. Vai procurar te catar, rapaz. Vai procurar uma parede pra pintar. Uma porta. Um jumbra da porta pra pintar. E não precisa passar sangue, não. Porque nessa época já passou, né? Que Deus mandou fazer ali com o sangue do cordeiro. Mas tem como você passar um verniz. Vai saindo em alguns lugares procurando. Ô, com a lata de tinta nas costas. É uma moça que eu passe um verniz nessa porta aqui que tá meia russa. Eu duvido que tu não ache num... Ganhe lá uns 40, 50 conto no dia. Com o seu próprio verniz, é claro, né? Aí você aproveita. Sabe o que é que você faz? Ah, quando você pega... Antes... Antes... Antes de você... Ai, antes de você... Passar o verniz na porta dos outros. Você passa na tua cara de pau. Na tua cara de pau. Ô, Tiririca. Ô, menino. Nem lembrava mais que tu existe. A tela no meu kawaii. Tu foi lá visualizar meus vídeos. Olha, larga de eu, carranca. Larga de eu. Eu sou casada. Cai fora, rapaz. Se a respeite. Pare de pegar no meu pé. Que isso aí é... Não é da agora não, viu? Já tem tempo. Graças a meu bom Deus que eu não moro nem perto de você. Que senão eu ia passar léguas. Ai, pega outro, viu, carrapato. Arruma outro pet aí pra poder você encarnar. Porque pra mim tá fora, viu? É... Ai, eu vou ficar por aqui que eu tô com sono. Já tô com sono. Tchau. 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 Tchau.